Quando começámos a pensar este domínio, organizado pela Distrital do Porto, o Zé Pereira dizia-me que eu deixasse abrir o segundo balcão, que seguramente a sala ia encher. E eu temei com o Zé Pereira, Zé Pereira não. Olha que é muita gente. Temos organização e temos força, mas temos que ir devagar. Se calhar não fomos capazes. Reconheço, perdi. Estão cerca de 800 pessoas na sala, diferentes, que o nosso segundo balcão, que tivéssemos a mim. Isso é o sinal da nossa força, é o sinal da nossa organização e é o sinal dos dias que estão para a vida. Vamos marcar dia após dia a nossa marca, como marca de capacidade, de acreditarmos naquilo que há 324 dias iniciámos. Quando o Dr. Fernando de Nova, a 19 de Fevereiro, se lhe erguer para iniciar uma marcha, todos juntos acompanhando. Foram 329 dias de ar de trabalho. E esta é a melhor oferta que podíamos fazer. Uma sala com cerca de 800 pessoas. Superarmos tudo o que esperávamos. Iremos ir ao pano, que estávamos com um balcão, e neste momento pedimos que subissem para deixar completo. Porque se estiver completo, temos chegado mil pessoas a passar. Aplausos 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 Obrigado, senhoras e senhores. Há 300 e tal de anos, inunizávamos com a nossa força, que não éramos capazes de colher assinaturas, recolhemos as 6 mil assinaturas, entregámos-nos aos 5.460, fizemos vários e outros mil eventos de todo o país, reunimos milhares de pessoas, que disseram-nos ser capazes de estar até aqui. Que bom que entregámos as assinaturas, mas que o doutor Presidente Moro não tinha ideias, não era capaz de ir aos povos. Vencer os povos, vencer os povos. O doutor Presidente Moro, que ficou aqui, que o doutor tem o ganho, não é capaz de ir ideias, não usou-nos a viver a lua e a desinformação.